Música Pois é, meus amigos, agora só ficaram quatro times daqueles que começaram a competição. Todo mundo, mais do que nunca, quer ficar com uma vaga na grande final. Pra chegar até aqui, os times tiveram que superar muita coisa e ser eliminado tão perto do título seria uma decepção enorme para a torcida. Eu acho que vamos ter jogos muito parelhos nesta semifinal. Não vai ser fácil pra ninguém. O temido estádio La Bombonera está mais uma vez em festa. As arquibancadas parecem um mar azul e dourado. Que beleza! Chegar à final é o grande sonho das duas equipes que mereceram a classificação até a fase semifinal. As duas equipes fizeram um belo cuidado até aqui, Milton. E quem se classificar pra finalíssima vai chegar com enormes méritos. É o jogo mais importante da temporada pelas duas equipes. E certamente vamos ver muita intensidade, como se fala hoje em dia. Acho que temos tudo pra ver uma grande partida. E que as torcidas, os telespectadores e os espectadores em casa, o pessoal em todo o planeta, no universo, vejam um grande jogo. E se não for com muitos gols, pelo menos com belas jogadas. Eu estou animado hoje, Milton. Apita o árbitro e começa a partida. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Esse é muito bom jogador. Tecnicamente vai pra cima abusar. Às vezes até não compõe praticamente mesmo o que o treinador pede, mas tecnicamente sabe o que fazer. O Mauro sabe. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Mike lançou pra frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. Conseguiu tirar a bola dali. Vai tentar amar tudo! Essa não entrou porque o goleiro fez milagre. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Olha só, Milton, com os laterais que estão subindo até ali em frente. A medida de bola. Gago. Agora é com o Zara. Tentou o passe. Será que alguém chega? Fez o simples e afastou o perigo. Gago tentou jogar dentro da área. Tentou a bola enfiada. Jogou! Seria maravilhoso! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance do Goense. que tem que ficar perna a bola enfiada. Contra a cena. Henrique. Será que ele faz? Bola enfiada entre a marcação. Manda uma bomba! Gol do Palmeiras! Palmeiras na frente! Que sequência! Que troca de passes! O seu adversário só não bateu palma porque ficava feio. O coração do Palmeiras! Palmeiras! Amém. Amém. Saiu o primeiro zero do placar, 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca 1 a 103. Tentou a bola longa. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Tentou ali por entre os adversários. Vem o passe. Forte providencial do passe. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no destaque. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Vamos para os 45 minutos finais. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Mike. Meteu o pico na área agora. Boa bola. Lançamento pelo alto. Afastou o perigo. Encomendamos que a ideia foi ótima. Mas não chegou a lugar nem. Não dá para dizer que ele teve azar né. Teve visão do jogo. Mas não estou acertando o passe. Tudo. Jogou para o lado que estava tirado. Foi o homem na casa. Recuperou a bola de novo. Preferiu regular em vez de avançar. Thiago Santos. O que você achou do jogo até agora Mauro? Agora é aquela hora de administrar o placar mesmo. Já acabou o jogo. O placar é esse. Tem que segurar mesmo. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Henrique tentou o lançamento. A bola de novo. Está em boa posição para receber. Bola enfiada entre a marcação. Chutou para longe para arrumar a casa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tentou a bola enfiada. Recebeu a bola. E ele aparece por corte. Tentou ali por entre os adversários. Não tem mais ar. É só ele. A batida. Gol. Vantagem de 2 gols. O importante é aumentar. Um cara começa passando a bola corretamente na hora precisa fica muito mais fácil fazer gol. Como o outro burro. Como o outro burro. Não tem mais o pó menor... Seon arrumou e 통este. Porém, para lá estava esneca. O outro burro. Vamos lá na pelas. Devemos ir ao lado para não. Temos alterações aqui E dos dois lados Agora sim Parece tudo sob controle Tentou o companheiro pelo alto Zara Andou ali pela esquerda A medida de bola Bela jogada pelo alto agora Apareceu bem na hora O jogo acabou Foi sem dúvida um excelente resultado Longe da sua torcida E agora a equipe visitante Tem tudo para levar a melhor No jogo de volta em casa Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles jogaram como queriam E conseguiram o resultado desejado Senhora vitória Milton Até a próxima Milton Até a próxima pessoal Vamos comer Tchau Tchau Tchau